Para nós é uma alegria imensa estar abrindo essa exposição tão significativa e num momento tão significativo como esse que a gente está vivendo o nosso Museu Júnior de Castilho. Como todos nós sabemos, tivemos ontem um lamentável episódio. Lamentável mesmo, porque afinal chegar ao ponto de se atacar instituições culturais, equipamentos culturais e principalmente ligados à memória e um museu como o Museu Júnior de Castilho pela sua importância para a história do Rio Grande do Sul, nós só temos aqui lamentar esse tipo de atitude. Que hoje é um dia também, e ficou muito claro isso hoje durante toda a manhã principalmente, a indignação de todas as pessoas que se preocupam com a cultura, com a preservação da memória e que tem obviamente também um carinho especial por esse espaço, por esse equipamento, que é um equipamento que pertence a toda a sociedade gaúcha, a todo o povo gaúcho. E certamente não será meia dúzia de pessoas, enfim, desprovidas de qualquer capacidade de compreensão a respeito do que significa a preservação da memória, é que vão tornar obviamente o trabalho que fazemos aqui de recuperação, não vão criar nenhum tipo de obstáculo à permanência, à continuidade desse trabalho delíssimo que tem desenvolvido pela equipe liderada pelo Roberto. Então, estamos aqui todos também para dar um abraço simbólico ao nosso Museu Júnior de Castilhos e valorizar e muito o trabalho que tem sido feito nos últimos anos de recuperação desse importantíssimo espaço da memória e da história do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ontem à noite, durante o lançamento de um livro da correspondência inédita de Júnior de Castilhos, aconteceu-se a depredação onde foram destruídas as vidraças da fachada do museu e foi pichada a porta de entrada, recém-restaurada há 40 dias atrás e pichado as paredes do museu. Nós começamos a trabalhar cedo essa manhã, já está sendo trocado nesse momento o último vidro, a porta já foi reformada, as bandeiras que foram arrancadas já foram trocadas, então só faltam ainda algumas pichações da fachada que serão apagadas ou lavadas entre hoje e amanhã, porque é um serviço mais especializado. Importante que a gente esteja nesse momento fazendo essa lembrança, essa memória, para que o futuro seja um futuro cada vez melhor, mas um futuro que não apague o passado, não é um futuro que negue o passado, pelo contrário, com o passado que nós vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Então, é isso, vamos lá, bola para frente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.